Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 8 de setembro de 2020. Estamos trabalhando aqui com a disciplina de Redes de Computadores 2, Curso Tecnologia e Sistemas para a Internet e UTF-PR Campus Guarapava Paraná. Neste vídeo aqui nós prosseguimos com a configuração desta topologia. No vídeo anterior fizemos aqui todos os dispositivos estarem alcançáveis entre si. Então a camada 3 já está configurada aqui com este endereçamento. Agora nós vamos prosseguir aqui com a configuração, colocando configurações da camada de aplicação, que é DNS Web, que é HTTP e DNS, com um domínio e uma página web disponível de maneira redundante. A ideia aqui é que a gente tenha uma ilustração de dispositivos que estão pela internet e forneçam dados entre eles ali para a gente conseguir acessar de maneira redundante. Vocês vão perceber aí que a configuração é bem simples e aí nós vamos realizar alguns testes e discutir aí alguns problemas com este modelo. Um domínio que nós vamos utilizar aqui é empresa.org. Um domínio diferente aí para a gente trabalhar, né? Então esse domínio empresa.org nós vamos ter um www dele, né? E o DNS 1 vai ser o DNS Master e o DNS 2 nós vamos configurar como DNS Slave. E a página web nós vamos colocar aqui no servidor web 1. e no servidor web 2 nós vamos dizer aqui como se fosse uma réplica da página web 1, ok? Vamos fazer essa configuração então da camada de aplicação começando pelo DNS. Então aqui no servidor DNS 1 nós temos todos os dispositivos aqui, o roteador já está configurado, DNS 1, web 1 e DNS cache 1. DNS 2 e web 2 e aqui os do lado das estações, um servidor DNS local, DNS cache 2, notebook e um desktop aqui para nos auxiliar nos testes. Vamos lá, vamos para o DNS 1. Vamos configurar ele como se fosse um raiz e como o master da rede. Então vamos lá. No name de conflocal nós vamos criar uma entrada de zone aqui, né? Zone.empresa.org Type master File db.empresa.org E aqui já estará funcionando, aqui já vai funcionar como master. Vamos criar o arquivo de cache, perdão, o arquivo no barra 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 cache que é o banco de dados db.empresa.org Empresa.org. E aqui a gente, vamos colocar um TTL aqui de 30 segundos, estamos acostumados aqui com 30 segundos, mas aqui a gente vai ver que ele apresenta um problema, né? Utilizar dessa maneira. Arroba em soa, vamos colocar aqui como DNS 1. O e-mail do admin. Serial vou colocar aqui a data de hoje, 2020, 0908, é a primeira configuração que eu faço. Vou colocar aqui o tempo de 300, 600 e 1.200 para refresh, retry e expire e vamos colocar o TTL negativo em 30 segundos também. Muito bem. Quem responde com autoridade aqui vai ser o DNS 1 e vai ser o DNS 2, porque o DNS 2 também vai ter autoridade sobre domínio, né? Então o DNS 2 é uma réplica. E eu tenho que colocar esse endereço de IPs aqui também. DNS 1 em address 188.8.8.11, que é o master. E o DNS 2 está lá na outra rede, ó. Em address 199.9.9.12. São redes diferentes. Então eu tenho o master e o slave. Beleza. Depois eu configuro o servidor web aqui para a gente ver como que faz a questão de redundância dele. Então funcionando o DNS 1 e o DNS 2 aqui, já é o suficiente. Já posso reiniciar aqui o bind. Já posso verificar aqui se ele carregou aqui o empresa.org. Olha só, ele deu o load serial, ok. Agora eu vou lá no DNS 2 e vou fazer essa configuração como slave. Vamos ver como que é. Vamos buscar essa informação. Name de ConfLocal, vou fazer aqui uma entrada de zona, empresa.org. Type Slave. O file vai ser db.empresa.org. Ponto e vírgula. Master File Format Text. Vou pedir para armazenar no modo texto. E o servidor de master é o 188. É um servidor remoto, né. Ponto 11, certo. Uma coisa interessante aqui entre o master e o slave é tentar mandar um ping, ver se o slave pinga o master. Se ele pinga o master, quer dizer que ele consegue... Se a camada 3 funciona ali entre o master e o slave, mesmo eles estando em redes diferentes, se não houver nenhum firewall no meio do caminho também, né, barrando essa comunicação, ele vai conseguir ali buscar, fazer a transferência de zona usando TCP porta 53. Posso reiniciar o Bind aqui. E verificar também. Então, o name de CheckConf menos Z. Não carregou. Deu erro. Vamos ver o que aconteceu. Ele não carregou. Ele está dizendo assim, ó. Ah, transferência completa. Agora que ele começou a receber aqui. Na hora que eu restartei ali, ele não tinha ainda buscado, né, o arquivo de zona. Vamos ver se apareceu agora. Ah, está aqui, ó. cativar cache bind db.empresa. Está aqui, ó. Já buscou aqui, ele já... Já tem o DNS e o DNS 2. Já estão... Um já está com a réplica do outro. Notem que eu coloquei 1.200 segundos aqui para expirar, né, então em 20 minutos. A gente não vai gastar esse tempo aí para fazer alguns testes, né. Nossos vídeos aí duram em média 15 minutos. Então já é um tempo bom aí para a gente testar. Prosseguindo, o DNS 1 e o DNS 2 já estão ok, né. Eu preciso testar essa configuração, ver se está ok. Para isso, eu tenho que configurar os DNS caches. Eu tenho o cache 1 e o cache 2. Então vamos para esses DNS. DNS cache 1 está aqui. DNS cache 1, uma configuração padrão que eu tenho que fazer aqui para... Perdão, antes de fazer o conf options, eu vou remover aqui o raiz, né, db.root. E vou criar um novo arquivo como db.root. Esse novo arquivo agora eu tenho dois raiz. Então, .inns, dns1.empresa.org. DNS1.empresa.org.inaddress, está no 188.8.8.11, que é o master. E aqui eu já começo a fazer a réplica, olha só. Eu fiz a réplica do master slave, agora estou fazendo como raiz. DNS2.empresa.org. DNS2 também vai responder como se fosse a raiz dessa rede. Opa, aqui é o endereço IP, 199.9.9.12, que é o slave. Ok. Esse é o DNS cache 1. O DNS cache 2 é a mesma configuração. Então, os dois são exatamente iguais ali, a configuração. Então, DNS cache 2, bind.db.root. Eu vou remover esse arquivo e vou criar outro aqui. Nano. Então, ponto, tudo que for internet, em nameserver.dns1.empresa.org. DNS1.empresa.org. Ponto, em address, dns2.empresa, opa, tem que colocar o IP aqui, 188.8.8.11. Esse é o, e ponto, em ns, dns2.empresa.org. Ponto, dns2.empresa.org. Ponto, em address, 199.9.9.12. Salvou aqui já, o DNS cache 1 e o 2 são similares aqui, é a mesma coisa a configuração deles. Agora, tem que configurar o named.conf.options. Então, vamos lá. Nano, barra, etc, bind, barra, db, ponto, named.conf.options. Aqui eu tenho que desabilitar o dnssec, ainda não é o nosso trabalho, mexer com o dnssec. E nós temos um problema aqui também, nós precisamos permitir lá que o notebook tenha acesso aqui, né? Então, a low carry, vou permitir a rede 211.1.1.1.0, barra, 24, fazer consultas nesse servidor DNS. Então, aqui é uma permissão para que o servidor, lá da outra rede, possa fazer consultas nesse servidor DNS. Eles estão em redes diferentes, né? Se a gente ver aqui, o dnscache 1, ele está numa rede diferente do notebook, do desktop, que a gente vai realizar os testes. Muito bem, o dnscache 2, aqui eu preciso também arrumar aqui a named.conf.options. E aqui o low carry da rede local já deve estar aqui, só vou colocar um dnssec no aqui, para ele não estarmos trabalhando com o dnssec. Tem que reiniciar o bind. Reinicio o bind no cache 2 e reinicio o bind no cache 2, no cache 1 também. A diferença do cache 1 para o cache 2 é que o cache 1 tem que permitir aqui um low carry, permitindo consultas lá de uma rede diferente, certo? A configuração do dnscache já está ok. O notebook aqui, olha só, eu já posso fazer um teste. Então, aqui no notebook eu tenho o nameserver, posso colocar o dnscache externo e o interno aqui. Vamos colocar o externo primeiro, o 1.188.8.8 e o interno da rede dele aqui, que é da rede local, é 211.1.1.222. Tenho dois servidores dnscache, coloco aqui como primário, que resolve o primeiro, e o secundário, o 222, que é o local. Posso fazer um dig diretamente, olha, empresa.org, quem responde como nameserver. Na hora que eu der um enter aqui, nós vamos descobrir que nós temos dois servidores que servem como autoridade, que é o master e o slave. Está aqui, olha, dns1 e dns2. Isso quer dizer aqui que a minha primeira configuração aqui já funcionou, né? Já deu certo aqui meu teste com o notebook, utilizando dois dns. Na sequência, aqui no próximo vídeo, a gente continua configurando aqui os servidores dns, e vamos levantar aí dois servidores web. Pessoal abrindo pela atenção, até mais. E aí Obrigado.